Salve rapaziada, bem-vindo a mais um vídeo Para quem acompanhou o projeto feito na Phaser 250 Hoje você vai ver o Top Speed na rodovia Vou passar para vocês já o que tem A configuração que está a moto, de relação, escape, tudo Fica no vídeo até o final Estamos aqui então, agora é a hora da verdade Bora lá E lembrando que a gente está falando de uma moto original É isso aí galera A única coisa que a gente tem alterado nessa moto aqui É o escape, comando e remap O resto, pneu, transmissão, tudo original Tudo originalzinho mano Então não adianta esperar um milagre de uma Phaser 250 De inventar a roda né Não adianta, uma Twister, uma 300, a R15 Mano, lá é moto diferente Então não adianta querer fazer comparamento Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa É isso aí Então lógico que uma R15 vai andar mais com essa moto Isso é óbvio mano É óbvio Se eu pegar aquela R15 mesmo azul do sorteio O jeito que ela estava, aquela é bom Mano, a moto está dando 180 por hora É não, ali estava a máquina Eu vou falar para você que essa moto aqui mano A configuração que está aqui Eu acho que por falta de relação Ela não vai chegar aos 180 Mas se a gente colocar relação, colocar pneu fino E fazer uns ajustes Acho que chega A gente também consegue É bem abaixadinho e tal Isso É uma R15 né Rico É, isso aí rapaziada Mas só para lembrar para vocês Isso aqui é uma moto original Então ela está andando de escapamento Dory A gente fez um comando Eu acho o bruto Um comando aí com mais ou menos Um milímetro a mais de levante Porque o motor original Cava do pistão é original Então a gente não pode Abusar muito no levante do comando Nem no cruzamento né Verdade E mais o que é em remap TBI original Os pneus original Coroa e pião original Certo O que é bom está adaptando o suporte aqui Vou colocar o speedometer Porque eu não sei se o painel dela Tipo vai travar Ou se o painel vai dar algum BO Mas eu creio que não vai travar não Porque né Passou um dinamômetro Cortou Acho que um 67 né Um 67 Vai ter que dar no chão isso aí Agora eu não sei O tanto que marca esse painel aqui Referente a um painel de uma CG né Sim Então por isso que a gente vai usar aí O speedometer Pra gente fazer a comparação aí Certo galera Então o carvão vai terminar De fazer a instalação aqui Do suporte Uhum E vou colocar a GoPro aqui E marcha pra rodovia rapaziada Vamos ver o que que essa moto Vai ser capaz De nos mostrar hoje Galera Estamos aqui então Já na GoPro Certo Cara Esse celularzinho aqui Eu gosto de película fosca mano Mas É o que a gente tinha no momento aqui Tá galera Não sei se vai atrapalhar Não sei se vai dar pra ver Mas É o que temos pra hoje Se não der pra ver aqui Vai ficar salvo o top speed aqui Tá A gente vai descobrir Quanto que vai dar na rodovia Rapaziada Então Lembrando aí vocês Pra quem pulou o vídeo Já vai que pode pular o vídeo A moto aqui tem um comando Eixo bruto E Escape door E Remap Rapaziada Transmissão original Pneu original Tudo original Então aqui A gente tá falando De uma phaser Original Motor Cabeçote Tudo A piscina tá gravando Vamos ligar aqui o O speedometer Parece que o painel Tá marcando A mais que o speedometer Doido Mas eu queria ver Que eu nunca comparei Uma phaser O painel de uma phaser Com o speedometer Mano Gasolina tem Meio tanque de combustível O retrovisor aqui Vai segurar um pouco também A única coisa que eu achei Meio diferente Nessa moto aqui É O câmbio mano O câmbio é meio duro Oxe Brinde Moço Sai errado Cacete Tá fechado aqui O bagulho moço Ô Meu Deus do céu Essa sobra me mata Caralho O bagulho tá abrindo ali Eu não sabia bicho Ih Quebrei a cara Fui seco Olha os Olha os Como chama É Pops and bands Mas tem que tá mais quente Pra fazer Nossa A saída tá funcionando aqui Então eu não sabia Rapaz Ai meu Deus do céu Ai é burro Vivo 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 Amí Vivo Vivo Dos Vivo 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 Olha o Pops Rapaz, eu vou falar pra vocês que o painel Tá marcando mais que o Speedometer Pra vocês faladores Que falam que o Speedometer rouba E marca mais, vai segurando Vai segurando E marca mais, vai segurando Ó, de reto hein, vamos ver Ah, vai acabar a pista Mano, acho que a moto tá curta Tem que tomar relação aqui nesse trem Eu acho que vai ter que tomar relação, galera A moto já tô colocando Quinta, mano E não tem mais ninguém Dá a impressão que já tá acabando, doido Ó o Pops, ó Ó Pops, eu não entendi Uau No, não, não, não é só corta, mano Ó, ela tá de tinta já, ó Ó Ué, galera, tá muito vento aqui Ela deu uma ameaçada de dar uma cortada Mas eu não senti cortando, não Ué, 156 no speedometer e 160 no painel, mano Vamos fazer um retorno ali e pegar voltando, galera, pra nós ver Galera, a moto, mano, eu não senti ela cortando, ela não cortou Ela deu 156 no speedometer e deu, acho que 161 aqui no painel, tá, galera Mas eu tô sentindo muito vento, mano Muito vento contra É, vou tentar agora voltar, né Vou pegar uma reta, uma subida E um pouco de baixada E vamos ver se vai cortar essa moto aqui Mas elas é bem longa, mano Por isso que não tem, acho que, tanta necessidade de alongar A Enoy abriu, eu acho que 500 RPM aqui, mano Também não vai ser muito aquelas coisas, né Mas vamos tentar dar um top speed aqui Ah, meu celular não para, bicho Ó, já tá de quinta já, ó Olha Olha Esse xixi de repa, aqui é repa E aí E aí Vamos lá. Vamos lá. O 65 já começou a cortar, já, galera. O 65 já começou a cortar, mano. Ela tá meio cortando estranho, mano, de alta aqui. Ela não tá cortando. Parece que... Ela tá chegando o corte, meio que parece que tá engasgando e não cortando, mano. A gente vai ter que dar uma analisada nesse mapa aqui no final e ver o que que tá acontecendo aqui. Mas deu um 65, galera, aqui. Um 65 no painel e um 59 no speedometer. É, speedometer surpreender, hein? E aí E aí E aí E aí E aí E aí Filé do boi, galera. É isso aí Vamos ali passar O Kleber, né? O confortamento da moto E os pops E aí E aí E aí E aí E aí Chama Ô Kleber, uma coisa surpreendeu Nós pros linguarudos aí Já viu o Speediometer marcar menos que o painel? Verdade? É, os caras falam que o Speediometer é um GPS ladrão, mentiroso Vai segurando E essa moto do original, transmissão, pneu Tudo original, mano Tudo original Pera bom, a moto é 165 no painel E 159 no Speediometer Só que ela tá dando tipo uns pré-cortes, mano Antes de tirar no corte, ela começa a dar um... Dá pra nós fazer segunda-feira um mapinha de novo, né? Então, pode ser um pouquinho de excesso de alta Como a gente não tem sonda, não tem nada, né, mano? É, isso que é o complicado, né? De andar com uma moto sem sonda, né? Você não acha que ela tá querendo cortar sem força, né? Às vezes, já? Lá em cima? Então, na hora que ela tá com 155 por hora Ela já começa a fazer isso E tem mais 10 por hora ainda pra ganhar, mano Ah, depois eu passo ela, então, na rodovia lá Daí se precisar, ó De repente pode ser um excessinho Como tá sem sonda, eu tiro um pouquinho e vai vir Pode ser, então... Talvez vai ter top speed parte 2, então Então, macha, beleza Segunda-feira Então é isso, rapaziada O que a gente conseguiu fazer agora Lembrando que ainda a moto tá nos acertos finais aí Mas o Mamó fez o original Só com comando e remap 165 Transmissão, pneu Acho que tá de bom Tá bom, né, mano? Também não vi como que tava o vento lá Parece que tá meio contra, hein? Tá meio ventando Mas ela, 155, ela já começa a querer cortar já Tá bom, vamos desenrolar isso E igual você falou, né? Ela tem uma restrição essa moto, né? Então não sei se ela tá, tipo, entrando a restrição junto E depois começa a liberar o corte aos poucos Mas não consegue desenrolar isso daí Vai dar uma melhoradinha também Fechou, então É isso aí, rapaziada Esse foi o vídeo de hoje Se vocês gostou, deixa o like Se inscreve no canal E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo